Olá, amigos! Agora aqui na Praça Santa Helena, o que é que você tem por aqui? Plantio é garrafa, garrafa, copo, embalagem de comida descartável aqui na Praça Santa Helena. A população realmente não colabora, mas isso precisa sair daqui logo. Chega da velha política, chega da política da velha!